Posso trazer meus brinquedos pra cama? Juninho, não sabia que você gostava dessas coisas. Protejam o garoto do chapéu de palha! Marco! Luffy, o que você tá fazendo aqui? Que isso, Clem? Não! Mãe, posso dormir com você? Eu tô com medo do dublador do Brook. Mamãe, mamãe! Zoro sofrendo com os pezinhos. Ai, o Zoro é muito fraquinho. Usop com 10 toneladas. Ora, ora! Tá leve! Nunca mexa com o deus Usop. Eu quando recomendo One Piece pra alguém. E aí, mano, já assistiu? Quantos episódios tu já viu? Hã? 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 O Luffy estica. Usou a espada. Aokiji. Ah lá, bicicleta dentro da água. Bicicleta 4. Cagando de banana espremite. Ah lá! Hã? Hã? E aí, boy, sabe que basta tu vai virar? Eita! Bicicleta dentro da água, mané! Eita! Mulheres. Ah! É só uma música! Homens. A gente era feliz e nem sabia. Época em que a gente tinha o Minecraft, o Taos, o Rap do Gohan. Quando eu vejo um conhecido na rua, mas eu não tenho coragem pra ir falar com ele. Quem nunca? Quem nunca? Eu sou um homem crescido. Eu sou adulto. Eu consigo fazer isso. Goi, Mary. Funeral. Pesquisar. Mary! I know, Mary! I know, cara. Todo protagonista de Shonen. Eu tenho um pai? Sério? Eu realmente tenho? Quem é ele? Te desafio a comentar aí embaixo um protagonista de anime que tenha pai. Essa eu quero ver, mano. Essa é difícil, né? Eu não consegui pensar numa aqui, não. E aí, Otaku? Eu sou o Grutaku. No vídeo de hoje, eu vou melhorar o seu dia. Com os melhores memes de One Piece. Se em algum momento desse vídeo você soltar uma risada ou se divertir com algo que você viu, eu quero que você deixe o like e se inscreva nesse canal. Aí sim eu vou saber que vocês realmente estão gostando desse tipo de vídeo. Então vamos lá, sem mais delongas! Bora pro vídeo! Dinheiro não traz felicidade. Eu depois de comprar um boneco do pirata que estica. Hehehe! Isso sim é felicidade. Então isso é felicidade de verdade? O professor fala. Alguém sabe como surgiu a Terra? O aluno cristão. O aluno cientista. Meu Deus! A aula vai acabar agora, clã. Porque vai começar uma discussão interminável. Mulheres com gripe. Ai, ai, isso não é nada. Tá tranquilo. Homens com gripe. Eu só tenho mais 16 minutos de vida! Juninho! Avisa a tropa! Avisa a tropa que dessa vez eu não sobrevivo! Hehehe! Beleza, aquela lenda que a gente já conhece. O que ele vai fazer? Ele desenhou... Calma lá! Calma lá! O miserável é um gênio, cara! O miserável é um gênio! Mano, o Zoro superou os limites de um espadachim. Valeu pelo treino, Madara! Não tem de quê. Agora vai lá e faz como eu te ensinei. Susano de Haki! Hehehe! Caraca! Então foi ali que o Zoro aprendeu? Agora eu entendi. Eu levo o meu amigo cabeludo pra conhecer a minha casa. O meu pai. Quem é a garota? Hã? 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 Quem é a linda morena? Hã? 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 Eu tentando dormir. Os gatos no meu telhado. Os cara entram numa berraçada, meu amigo! Não tem jeito, cara! Os cachorros ficam loucos aqui dentro de casa, cê é louco. Chutaria o seu melhor amigo por cinco contos? As meninas. Jamais! Ela é minha best friend! Meninos! Hehehe! Dois e cinquenta pra cada! Hehehe! Hehehe! Quando o assunto da conversa muda pra One Piece... Ora, ora... Hehehe! Minha hora chegou! Hehehe! Eu assistindo One Piece sozinho... Caraca, ele é tão fofinho! Quando alguém entra no meu quarto... Calma, mãe! Calma! Não é o que tu tá pensando! Venha, Satã! Venha, Satã! Te invocamos! Calma, mãe! Calma! Hehehe! Zoro! Sanji! Zoro! Sanji! Ah! Ah! Marimo! Hehehe! Oito horas. Ai, vou só ver mais um episódio de One Piece... Seis e meia da manhã... Meu Deus! Já é de manhã? Eu assisto One Piece pelo enredo! O enredo é bem composto e robusto! Aham! Ele é incrível! Ai, o Luffy, loucão das ideias... Agarrou o Kaido na forma de dragão dele pela cabeça e pela cauda... E começou a pular corda com a criatura mais forte do mundo... Tô te falando, gata! Tu tem que ler esse mangá, tu não pode perder de jeito nenhum! Hehehe! É mais ou menos assim que eu recomendo One Piece pra galera... É mais ou menos assim... Eu indo acertar as contas com esse tal de médico... Que viu a minha mãe nasceu pelada... Hã! Vamos resolver isso na mão, moleque! Hehehe! O Luffy, depois de se tornar o rei dos piratas... E encontrar o Akainu... Hehehe! 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 Lembra que tu fez uma rosquinha com o Ace? Hoje é seu dia! Hoje é seu dia! Que final horrível! Isso aí é uma trola demais, cara! Final? Nunca ouvi falar em final! Desconheço esse nome! Né? Tô rindo pra não chorar! Pera galera! Hunter x Hunter tá voltando, hein? O mangá de Hunter x Hunter tá voltando! One Piece! Obra do governo! Nunca acabar! Ora, ora! Perfeitamente equilibrado! Apenas fatos, clã! Apenas fatos! Mil episódios? Tá doido! Hehehe! Ai, vou ver esse rap do piratinho que estica! Ai, meu Deus! Comecei o anime e não consegui! Quem nunca assistiu um rap... E depois teve vontade de ver o anime... Fala sério! Se você já fez isso, deixa o like aí nesse vídeo! Quando um sulista e um nordestino se encontram na rua... Hora, hora! Uma batalha entre... Bancoi! Que? Calma aí! O multiverso! Calma lá! Não! Escrevendo uma redação pro Enem... Ai, meu Deus! Não consegui escrever linhas o suficiente! Brigando na internet por causa de One Piece! Ahem! Agora eu vou mostrar argumentos válidos pra esse... Otaquinho! Você me ama? Sim! Mais do que a Hancock? Aí tem limites, né? Não passe dos limites! Eu dou um tapinha na cara do meu irmão mais novo! Como ele explica... O soco pra minha mãe! Agora eu vou apanhar! Agora eu vou apanhar! Não tem jeito! A educação física acaba! O cara que só vai pra jogar bola! Liga o ventilador aí! Já ouviu falar em banho? Passa um Rexona, moleque! Todo mundo tem um amigo desse na escola! Todo mundo teve ou ainda tem um amigo desses na escola! Hum! Essa minha zoanda fênix é muito braba! Ela cura qualquer coisa que aconteça com o meu corpo! Menos essa miofia, mano! Como? Como que é possível? O cara que pula skypea! O cara que pula as músicas do Brock! Ah, não! Ah, não, mano! Mano, todas as músicas são épicas! Como alguém tem coragem de pular isso, véi? A fraqueza do Luffy é a água! A fraqueza do Sanji é mulher! A fraqueza do Zoro... Acho que a ilha é pra lá, hein? Com certeza é pra lá! Eu só utilizo a mão pra cozinhar! O Sanji! Calma lá! Calma lá! Não era só pra cozinhar que tu usava a mão? Calma lá! Que que é isso, Sanji? O que o Timeskip fez com a Nami? Nami antes, Nami agora! O que o Timeskip fez com o Brook antes... Que isso? Não mudou nada! Virou só um cantor! Transformação dos animes... Em Bleach! Em Naruto! Em One Piece! Aí é fatos, clã! Aí é fatos! O Luffy é igual o Pica-Pau-Biruta, mano! Igual! De um lado, temos o Sonic! E do outro, é o Luffy! Luffy! Sonic! Que qualquer semelhança é mera coincidência! Quando a minha mãe me acerta o chinelo a 5 metros de distância... Não tem como fugir, mano! Não tem como fugir! Se ela errar, ela te pega depois! Seguir o plano e decidir o melhor momento para atacar... Não, 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 não! Querer chutar a bunda no momento em que vê o vilão... Deixa comigo! Vou dar-lhe a uma bicuda! Quando a pessoa fala que o One Piece é ruim e forçado... Como é que é o papinho? Hã? Na, 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 na... Nossa, você é a cara do seu irmão! Eu! O meu irmão! Nossa, igualzinho! Nossa, super igual! Imagens proibidas em 30 universos diferentes! Como ousas olhar essa imagem e não deixar o like no vídeo, cara? Meu Deus! Meu Deus! Manga! Anime! Adaptação da Netflix! Mano, adaptação da Netflix ficou igual no primeiro arco lá que ele fica em cima... Igual, mano! Eu implicando com o meu amigo... Alguém implica com o meu amigo... Como é que é o papinho? Quem que é esse cara? Quem? Me fala, irmão! Me fala! Outras meninas usando vestido... Nossa, que linda! Tchutchuca! Eu usando vestido! Que isso? Que isso? É assim mesmo, meninas? Procede! O Zoro respira! O fandom... Você é interessante até quando não fala nada, né, cara? Zoro é brabo demais, maluco! O Usopp contra qualquer outro inimigo... O Usopp contra o Luffy... Usopp com preparo, né, clã? Usopp com preparo... O pai é brabo... Luffy demonstrando um pouco do seu poder da borracha... Olha isso! Olha isso, Nami! Pensando bem... O Luffy consegue esticar tudo, né? Calma aí, Honey! Calma aí, Nami! Tu não odiava os piratas? Calma lá! Que que é isso? Calma aí, Nami!